Gente, estamos ao vivo nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais da Rede TV, falando direto do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Tietê, em São Paulo, para mais um sorteio da noite. Estão preparados para o sorteio da Dupla Sena? Gente, o prêmio está acumulado. E aí, será que hoje você está com sorte? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Dupla Sena? O concurso número 2004, com o prêmio estimado de R$ 15.800.000. R$ 15.800.000 na Dupla Sena. Está esperando esse prêmio sair hoje? Boa sorte para você! Vamos entender como vai funcionar o sorteio? O Globo número 3 está com suporte acima abastecido com 50 bolas, numeradas de 01 a 50. Será realizado o primeiro sorteio e, após sua finalização, o Globo será recarregado para a realização do segundo sorteio. Para conferir e validar este sorteio, estão aqui os nossos auditores populares, Eliana Aquino e Reginaldo Nascimento. Muito bem! Este é o concurso de número 2004 da Dupla Sena e o prêmio estimado é de R$ 15.800.000. Serão sorteados seis números em cada um dos sorteios. Quem acertar todos os seis números do primeiro sorteio, leva o prêmio máximo de R$ 15.800.000. Se acertar três, quatro ou cinco números em cada um dos sorteios, também ganha algum prêmio. Então, confira a sua aposta até o final. Bolas já posicionadas, preparados, estão com as apostas em mão, valendo! Globo carregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 01 a 50. É o sorteio da Dupla Sena. Primeiro sorteio da Dupla Sena e o primeiro número sorteado, bola branca número 50. Branca, 50. Todas as noites, milhões em prêmios nas loterias caixa. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Pode marcar. Na Dupla Sena, você ganha a partir de três acertos. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Dupla Sena, modalidade das loterias caixa com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Sempre às oito da noite. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Pode chamar que a sorte vem. Está chegando mais um número. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. O sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola rosa, número 36. Rosa, 36. Confira comigo os seis números sorteados no primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2004, 50, 31, 19, 01, 06 e 36. Os senhores auditores populares confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Na Dupla Sena, você tem mais chances de ganhar, mais uma chance de ganhar. Vamos para o segundo sorteio. Antes, porém, solicito a Sandra, nossa colega da Caixa e a Letícia, nossa garota da sorte, que recolham as bolas sorteadas no Globo 3 e as coloque no suporte acima do mesmo para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Ou seja, 80 bolas numeradas de 01 a 50. No segundo sorteio também são sorteados seis números. E o apostador ganha já a partir de três acertos. Lembrando que as apostas para a Dupla Sena e para as demais modalidades das Loterias Caixa podem ser feitas nas Lotéricas de todo o Brasil e pelo novo portal da Caixa LoteriasOnline.caixa.gov.br. Lembrando que amanhã, às oito da noite, tem Mega Sena aqui no Espaço Loterias Caixa. Mega Sena com prêmio estimado em 35 milhões de reais. As apostas podem ser feitas em todas as Lotéricas do Brasil e pelo novo portal da Caixa LoteriasOnline.caixa.gov.br. Muito bem. As bolas sorteadas já foram colocadas no suporte acima do Globo número 3. Você ainda tem mais uma chance de ganhar. Pois agora, conforme explicamos, vamos ao segundo sorteio da Dupla Sena Concurso 2004. O prêmio deste concurso está estimado em 15 milhões e 800 mil reais. Bolas posicionadas, preparados, valendo! Globo recarregado. Embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Vamos captar o primeiro número na Dupla Sena. Segundo sorteio, bola amarela número 22. Amarela, 22. O Globo segue girando a sorte, chegando para você. Bola rosa número 16. Rosa, 16. E agora, em terceiro número, bola preta número 17. Preta, 17. A Dupla Sena com o prêmio estimado de 15 milhões e 800 mil reais. Bola branca número 20. Branca, 20. Todo dia, milhões em prêmios nas loterias caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Bola branca número 30. Branca, 30. Vamos aguardar o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola rosa número 46. Rosa, 46. Anotou? Confira comigo os seis números sorteados no segundo sorteio da Dupla Sena. 22, 16, 17, 20, 30 e 46. Os senhores auditores populares, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Vale lembrar que logo após a apuração, todos os resultados são publicados na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Loterias.caixa.gov.br Fique atento ao site da Caixa e confira todas as informações. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto